Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos comentar mais dois cantos aqui de Oslozidas conforme estava na programação. Estou conseguindo manter aqui a leitura bem conforme eu tinha planejado para essa grande epopeia. E hoje a gente vai comentar o quarto e o quinto canto. Chegamos na metade desse livro já. E nesses dois cantos tem dois episódios específicos que são bem conhecidos até por às vezes cair em vestibular, coisa do tipo. Que é o episódio do Velho do Restelo e depois do gigante Adamastor. Bom, para comentar em geral como está sendo essa leitura, esses dois últimos cantos para mim foram os mais fáceis de ler, os mais tranquilos e mais rápidos. E quanto mais o livro tem narrativa e tem essa história de Portugal sendo contada ao mesmo tempo, mais eu estou gostando do livro. Eu acho que esse é um tipo de livro que no início vai assustar bastante mesmo porque ele tem um ritmo específico, ele tem uma dificuldade inicial que eu achei grande assim. Mas depois ele flui muito bem porque você fica com vontade de saber o que está acontecendo, sabe? Talvez porque em outras epopeias eu já sabia sobre o que se tratava, eu já tinha ideia, por exemplo, do que ia acontecer em Paraíso Perdido, do que ia acontecer na Elíada, na Odisseia. Mas aqui é uma história que traz elementos que são praticamente uma mitologia específica aqui, sabe, de Portugal, misturada com a mitologia grega, misturada com o cristianismo. Então essa mistura para mim foi uma coisa assim muito interessante de ler que acaba me instigando mais na leitura. Eu estou com a sensação de que Paraíso Perdido vai ser o maior desafio de leitura aqui do ano no canal, mas o livro mais gratificante de terminar vai ser o dos Lusíadas justamente por essa carga cultural que ele tem e que remete muito à nossa cultura também, à nossa língua, à formação da nossa língua, porque Camões tem todo esse impacto. Ele é praticamente o grande poeta do mundo moderno, então é um livro que tem sido muito gratificante. Para mim é muito interessante, muito legal poder dizer que estou lendo e estou avançando em Os Lusíadas. Bom, vamos começar então a comentar um pouquinho de cada canto e eu divido aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar também. Bom, a gente terminou o terceiro canto com a primeira crise, porque ficou com o rei Fernando. E o começo aqui do quarto canto já é até engraçado, porque é uma coisa super negativa em relação a esse rei, porque fala que Depois de procelosa tempestade, noturna sombra e sibilante vento, traz amanhã serena claridade, esperança de porto e salvamento, aparta o sol à negra escuridade, removendo o temor ao pensamento. Assim no reino forte aconteceu, depois que o rei Fernando faleceu. Eu achei até um pouco engraçado, porque ele realmente mostra que esse rei foi péssimo para Portugal, né? E o próximo que vai assumir, eu até vou deixar para vocês aqui, a árvore genealógica, porque é um pouco confusa essa questão aqui das dinastias, né? Porque a dinastia vai acabar aqui com o rei Fernando mesmo, o Fernando I, porque quem vai assumir depois é o Dom João, que é o primeiro da casa de Avis, efetivamente, né? Então a gente estava na casa Afonsina, na dinastia Afonsina, E a gente parte agora para a dinastia de Avis com o João, porque o João, ele é oriundo de uma relação fora do matrimônio de Dom Pedro I, o rei de Portugal, com a Tereza Lourenço. Então dessa relação nasce João, que vai ser então Dom João I, até o próprio Camões vai mencionar aqui como ele é, ainda que bastardo, verdadeiro, e foi um grande rei também aqui para Portugal. A dona Leonor, a esposa do Dom Fernando, né? Que é esse rei que foi tão negativo aqui para Portugal, de acordo com o Camões, tinha como amante o conde de Ourem, e esse conde foi até morto amando de Dom João I, por conta dos conflitos que continuaram nessa família, por conta dessas discussões aí de dinastias, para ver quem que era o verdadeiro herdeiro, né? Enfim, teve todo esse conflito com a dona Leonor. Inclusive, aqui na árvore genealógica, para a gente entender o prosseguimento aqui da história, a Leonor e o Fernando, o Dom Fernando I, tiveram também a Beatriz, que se casou com o João I de Castela, que era o rei, então, de Castela, e a Leonor vai atrás dessa filha, pedindo que ela tente anexar Portugal, entre em crise mesmo com Portugal, por conta, então, dessa não aceitação em relação ao Dom João I, que foi esse rei bastardo, que deu início, então, à próxima dinastia portuguesa. Aqui ele vai continuar, então, contando para nós todo esse conflito, toda a história desse conflito de Castela e Portugal. Portugal, inclusive, teve como aliada a Inglaterra nessa época. Só vai aparecer lá no final desse canto que tem esse fato, mas foi importante para que Portugal vencesse, de fato, tivesse essa grande independência. E vai mencionar aqui, que eu achei muito interessante também, o Dom Nuno Álvares. Aqui na nota de rodapé da minha edição, fala bem sobre ele, porque Nuno Álvares, o santo condestável, considerado o maior gênero militar na história de Portugal, foi essencial na vitória de Aljubarrota. Foi esse grande conflito que foi muito importante na história de Portugal para ter essa soberania portuguesa e a reafirmação de Dom João I no trono. E ele foi canonizado em 2009 pelo Papa Bento XVI. Ele teria feito alguns milagres, eu achei isso bem interessante. Também não conhecia esse novo santo, né? Então ele vai narrar aqui toda essa batalha de Aljubarrota. E tem sempre aquela coisa que eu já falei em outros cantos, né? De que os portugueses estavam em menor número, de que tem essa força portuguesa muito grande. E isso vai aparecer em vários momentos, várias batalhas. Até comentei sobre isso também naquele vídeo sobre conquistadores, né? Que é esse livro que também fala sobre essa história de Portugal. E essa parte fica bem bélica mesmo, né? Com essa narrativa bélica por parte do Camões. O Camões, ele participou de batalhas, participou de navegações. Então tudo isso são coisas que ele viu. E aqui ele vai colocar de uma forma muito palpável mesmo, né? Muito visível, porque ele participou de coisas desse tipo mesmo. A batalha vai encerrar então com aqui na instância... Eu acho que é a instância que fala, né? Na instância 41 desse canto. Que ele fala assim... Então temos aqui uma vitória lusitana nessa batalha que foi bem importante para esse rei. Aí então eles vão assinar um tratado de paz, que é o tratado de Ailon. Foi assinado em 1411. E depois disso, esse rei vai se tornar um dos primeiros aí a buscar oceanos, a buscar grandes conquistas fora do continente. Então ele foi o primeiro rei lusitano a ter a oportunidade de conquistar territórios fora do continente. Como eu falei, ele conquistou o Ceuta, Madeira e os Açores. Então mais anexações aqui no Império Português que depois vai ter aquele nome famoso, né? Por isso que ele fala aqui na instância 48... Este é o primeiro rei que se desterra da pátria por fazer que o africano conheça as armas quanto excede a lei de Cristo, a lei de Mafamed. Então aqui está falando que a lei de Cristo, ou seja, o cristianismo é superior à lei de Mafamed, que seria a lei muçulmana. Aqui para a gente entender a segunda dinastia, então a dinastia de Avis, os filhos de João I são vários e são bem conhecidos assim por terem sido bons reis, como o caso de Duarte I que foi rei, né? E aparece aqui como rei, mas todos os outros também, teve rei filósofo, ele até vai chamar aqui de ínquita geração, altos e infantes. Então vai falar de Dom Duarte, Dom Fernando, os vários filhos então de Dom João I, o primeiro dessa dinastia de Avis. O próximo rei que vai aparecer aqui é o Afonso V, também aparece na árvore que eu coloquei para vocês aqui, o Afonso V, rei em 1438 até 1481. E esse rei vai tentar invadir a Espanha. Ele vai então invadir a Espanha e tentar assumir, ele vai aqui, de acordo com a nota de rodapé, defender os direitos de sua sobrinha e esposa, Dona Joana. Só que ele vai perder essa batalha e essa tentativa de guerra contra a Espanha para o famoso casal católico Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que tem essa unificação nesse momento aqui, né? Esse é o principal fato narrado por Camões em relação ao reinado de Afonso V. Depois ele vai partir para Dom João II e Dom João II, que era filho então do Afonso V, foi outro rei importante para as navegações. Então conforme aqui a instância 60. Porém, depois que a escura noite eterna Afonso aposentou no céu sereno, o príncipe que o reino então governa foi Joane II e rei Terzeno. Este, por haver fama sempre eterna, mais do que tentar pode o homem terreno tentou, que foi buscar da roxa aurora os términos que eu vou buscando agora. Ou seja, Vasco da Gama está aqui contando, né? Rememorando que nós estamos ouvindo Vasco contar toda essa história e ele está dizendo que ele foi um dos pioneiros justamente nas navegações. Mas é com o filho dele então, o Dom Manuel I, que é o rei que está no trono no momento em que Vasco da Gama faz essa expedição, que Portugal tem de fato essa chegada às índias que nós estamos acompanhando aqui em Os Lusíadas. Então, o Manuel I vai ser rei de Portugal entre 1495 e 1525, que é o contexto aqui da história de Vasco da Gama que ele está nos narrando. E como tem muita homenagem a esse rei, que era o rei desse período da história, ele fala da seguinte forma na instância 66. Parece que guardava o claro céu a Manuel e seus merecimentos esta empresa tão árdua que o moveu a subidos e ilustres movimentos. Manuel, que a Joane sucedeu no reino e nos altivos pensamentos, logo como tomou do reino cargo, tomou mais a conquista do mar largo. Ou seja, ele aumenta então esse território especialmente com as navegações. E vai narrar aqui também um sonho deste rei com os rios Ganges e Indo. Ele tem um sonho aqui com esses dois rios sendo personificados pra ele, assim, nesse sonho. E ele busca, então, conquistar esses rios. E aí depois o Vasco da Gama vai narrar pra gente como que foi a saída dele de Portugal, como foi a saída de todas essas pessoas que estavam com ele nessas naus, nesses navios. E de acordo com ele, o que o rei teria falado pra ele aqui na instância 78 foi As coisas árduas e lustrosas se alcançam com trabalho e com fadiga. Faz as pessoas altas e famosas a vida que se perde e que periga. Que, quando ao medo o infame não se rende, então se menos dura, mais se estende. Ou seja, essa ideia de se perpetuar no tempo, né, como um grande herói, que é o que Vasco da Gama está tentando fazer aqui, também por meio dessa narrativa da história que está em Os Lusíagas. Então ele vai até falar aqui sobre grandes trabalhos da história da mitologia, vai citar os trabalhos de Écoles, os argonautas da mitologia grega, como grandes conquistadores também, né, em que eles vão, de certa forma, se inspirar pra fazer essa grande viagem. E eles vão sair aqui de Belém, da praia, e ele tá narrando aqui pra gente como que foi essa saída. E é aqui, justamente, que vai aparecer esse episódio do Velho do Restelo, que é um velho extremamente pessimista em relação a essa viagem, eu achei bem interessante. Esse episódio eu achei até curioso, assim, porque Camões, ele saiu pra navegações, ele lutou em guerra, então ele coloca aqui essa figura extremamente pessimista, que acha muito errado por parte do ser humano, que ele saia pra tentar vencer o mundo, e tentar buscar novos territórios, que não seria um negócio necessário. Ele vai trazer esse tom bem pessimista aqui pro final desse canto. Então, aqui na instância 101, o Velho do Restelo fala da seguinte forma, buscas o incerto e incógnito perigo, porque a fama te exalte e te lisonje, chamando-te senhor, com larga cópia da Índia, Pérsia, Arábia e Etiópia. E aqui é uma referência justamente ao título, né, porque, conforme a nota de rodapé aqui, com o regresso de Vasco da Gama em 1499, a titulatura régia portuguesa foi modificada, atingindo sua forma mais plena. Então, foi o maior nome que o reino de Portugal já atingiu, foi depois do retorno de Vasco da Gama. E aqui ele coloca, mais uma vez, né, sempre tem mitologia grega misturada com cristianismo, e ele vai trazer alguns mitos aqui, especialmente o de Prometeu, Faetonte e Ícaro, são três mitos gregos mesmo, trouxe o filho de Jápito do céu, o fogo que a juntou ao peito humano. Ou seja, Prometeu, que é filho de Jápito, e que deu o fogo aos homens, né, existe esse mito na mitologia grega. Fogo que o mundo em armas acendeu, em mortes, em desonras, grande engano. Quanto melhor nos fora, Prometeu, e quanto pera o mundo menos dano, que a tua estátua ilustre não tivera fogo de altos desejos que a movera. Não cometer almoço miserando o carro alto do pai, nem o ar vazio o grande arquitetor com o filho, dando um nome ao mar e o outro fama ao rio. Nenhum cometimento alto e nefando, por fogo, ferro, água, calma e frio, deixa intentado a humana geração. Mísera sorte, estranha condição. Então aqui é uma crítica justamente a essa ânsia do ser humano, né, por buscar novos territórios e novas conquistas, ao invés de aceitar aquilo que tem, né, enfim. Eu achei até curioso mesmo que o Camões tenha colocado essa narrativa mais pessimista aqui no final do quarto canto. Já no quinto canto, então, o Vasco da Gama segue a sua narrativa, né, pro rei, e ele vai contar, então, no início da sua viagem de saída de Portugal até a chegada justamente onde ele está, né, com o rei que ele está, que é o rei de Melinde. E ele conta aqui que ele saiu em julho de 1497, e a história que ele está contando efetivamente, né, seria por janeiro de 1498. Então ele ficou vários meses no mar, é até estranho pra gente, né, pensar nessa perspectiva de ficar tanto tempo navegando e quantas pessoas não morreram no meio do caminho. Então eu acho muito interessante ver a coragem que essas pessoas tinham, né, porque, claro, que é muito fácil pra gente julgar e pensar como que é uma viagem desse tipo, quando agora a gente precisa de um voo de 12 horas pra, sei lá, atravessar dois países, ou, enfim, visitar outro continente, né. Então aqui eram meses e meses no mar, e o mar é extremamente traiçoeiro, né. Então aqui ele vai narrando para esse rei as suas passagens ali por toda a costa africana, e depois ele vai passar pelo Cabo da Boa Esperança, né, que era chamado Cabo das Tormentas, e ele vai narrando tudo isso, e as coisas ruins que aconteceram no meio do caminho também, né, conforme a instância 16 aqui. Contar-te longamente as perigosas coisas do mar que os homens não entendem, súbitas trovoadas temerosas, relâmpagos que o ar em fogo acendem, negros chuveiros, noites tenebrosas, abramidos de trovões que o mundo fendem, não menos a trabalho que grande erro, ainda que tivesse a voz de ferro. Essa parte final aqui da voz de ferro é um eco a alguns versos da Eneida, de Virgílio, né. Várias vezes acontece aqui no livro, tanto referência à Eneida, a Metamorfoses, Ilíada e Odisseia. Então, o Camões também era um grande erudito, isso não se tem dúvida, né. Então, aqui ele tá explicando essas experiências, e em alguns momentos o Camões até vai trazer um peso maior para a experiência do que para aqueles que ficam meramente estudando, ou pesquisando, e não vivenciam as coisas. Ele coloca um peso grande na experiência também. Ele vai falar sobre o Fogo de Santelmo, que é um fenômeno, né, que até já apareceu em Mobudique também, já lembrava desse fato. E ele vai contando aqui sobre tempestade, sobre trombas d'água, até na nota de rodapé fala que as descrições do Camões são tão vívidas, né, tão visíveis, que dá para ver que é uma pessoa que vivenciou tudo aquilo que está nos contando. E aqui na instância 37, que começa a narrativa do gigante Anamastor. Basicamente, ele vai fazer essa personificação do Cabo das Tormentas nesse gigante Anamastor, que era um gigante que se apaixonou por Tétis, a mãe de Aquiles, na mitologia grega, inclusive aparece lá na Ilíada e tal. E por ter justamente se apaixonado por ela, ele vai acabar sendo metamorfoseado nessa grande montanha, que é esse Cabo das Tormentas na época. E ele vai fazer aqui uma série de previsões de pessoas que acabaram naufragando ali, que acabaram perdendo a vida. Como é o caso de Bartolomeu Dias, que também foi outro grande navegador da história de Portugal. Vai falar de Manuel Sepúlveda também, que tem uma história interessante aqui de um célebre naufragio. E aqui na nota de rodapé também, eu sempre me remeto às notas de rodapé dessa minha edição, que é do Clube de Literatura Clássica, e é sensacional. E fala então que essa metamorfose metamorfose do gigante Adamastor é inspirada no relato de Ovidio na metamorfose de Atlas, que tem no livro Metamorfoses, lá no livro quarto. Então assim, eu já vi tanta referência a esse livro que eu preciso ler metamorfoses. Em todo livro que eu leio tem referência a esse livro, tem referência ao que Ovidio fez nas metamorfoses. Então ele vai passar por esse gigante Adamastor, vai rezar para que aqueles prenúncios que o gigante Adamastor deu não sejam verdadeiros, não aconteçam mais efetivamente algumas coisas aconteceram ali depois de Vasco da Gama. Ele vai subir toda a costa africana, vai narrando essa subida e vai remeter inclusive aos episódios que aconteceram nos outros cantos, nos cantos anteriores, aquelas tentativas em Mombassa e o Deus Baco desviando o caminho deles. Então por isso que é uma narrativa em média res, então aqui no meio do livro a gente está lembrando de coisas que aconteceram antes da viagem e depois lá do começo o Deus do Zíadas que já começa no meio dessa viagem mesmo, por isso que tem essa narrativa em média res, né. Também tem um momento aqui em que ele vai falar sobre como as comidas estavam acabando, estavam estragando e como muitos marinheiros estavam com escorbuto, né, que é uma doença horrorosa, assim, que meio que vai necrosando a pele ali, enfim, os órgãos, um negócio horroroso. E como ele perdeu muita gente por conta disso, isso era muito comum, então acontecia até de navios inteiros serem dizimados, seja por doenças, e doenças que às vezes são óbvias pra nós, né, coisas básicas, mas que como marinheiros eles sofriam muito, era muito difícil ter um controle disso, né. Então acontecia bastante e eu achei bem impactante a forma que o Camões colocou aqui na narrativa do Vasco. E talvez seja essa a ponte até do que falou o velho do Restelo lá no final do último canto, né, do quarto canto, porque tem esse peso de pessimismo mesmo com todas essas pessoas que vão perder a vida no mar, né. Então aqui no... na instância 83. Enfim, que nessa incógnita espessura deixamos para sempre os companheiros que em tal caminho e em tanta desventura foram sempre conosco aventureiros. Quão fácil é o corpo a sepultura? Quaisquer ondas do mar, quaisquer alteiros estranhos, assim mesmo como aos nossos, receberão de todo o ilustre os ossos. Então aqui, se referindo especialmente às pessoas que tiveram como sepultura simplesmente o mar, né. Porque muitos marinheiros foram simplesmente jogados ao mar e você não tinha como ficar com o corpo ali para depois fazer um enterro digno, né. Então isso aconteceu bastante também na história mesmo. Aqui no final do quinto canto ele vai remeter muito, muito mesmo ao Homero e a Vigílio com a Sueneida porque ele vai falar, né, sobre essas histórias serem histórias fictícias, né. Então esses grandes heróis são heróis fictícios enquanto que aqui o Vasco da Gama é um herói real porque ele está contando a verdade para o rei de Melinde. Claro que é uma história fictícia que é baseada na história real de Vasco da Gama mas a grande diferença da epopeia de Camões para as outras epopeias, né, é justamente isso que o herói existiu, a gente sabe que esse herói existiu. Então o Camões ele vai trazer isso muitas vezes aqui para nós vai ressaltar esse fato para que a gente entenda a importância mesmo que tem esse herói, né. Não é um herói de histórias mitológicas, é um herói real que de fato desbravou o mar que, claro, tem essas referências de histórias mitológicas e histórias fantasiosas como é o caso do gigante Adamastor mas de fato o cabo das tormentas existiu e foi difícil de ser transposto e foi difícil de passar por ele e alguém teve que ter a coragem de fato de passar e depois retornar, né. Então tudo isso tem uma importância muito grande e são histórias reais e o Camões vai sempre ressaltar isso para nós. Por isso que na estância 89 ele termina com A verdade que eu conto nua e pura vence toda grandíloca escritura. Ou seja, todas as outras histórias que não são verdades são vencidas pela história que Vasco está contando. E aí o narrador aqui da epopeia efetivamente a gente vai finalizar aqui o canto com As musas agradeça o nosso Gama o muito amor da pátria que as obriga a dar aos seus na lira, nome e fama de toda a ilustre e bélica fadiga. Então ele está aqui agradecendo as musas por ter inspirado o Vasco a contar toda essa história e assim termina de fato o quinto canto. A gente parte para o sexto canto que eu imagino que vai ser a sequência da viagem do Vasco da Gama, né. Ele fica alguns dias só em Melinde e se eu não me engano na vida real mesmo ele ficou alguns dias em Melinde e depois ele parte para as Índias. Provavelmente teremos essa sequência aqui nos próximos canos. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo que tenha ajudado na leitura que tenha ajudado a conhecer um pouco mais sobre Oslozíadas e sobre Camões. Se vocês gostaram desse vídeo deixem uma curtida deixem aí seus comentários lembre-se de se inscrever no canal porque isso me ajuda bastante e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo